É galera, chegamos nos 1500 inscritos, na verdade já passamos um pouco É galera, atingimos a meta que eu tinha para o canal Que era quando ele batesse os 1500 inscritos Sabe esse botãozinho que vocês veem aí, essa animação pedindo para se inscrever? Beleza Ela vai começar a sumir galera Praticamente, esse é um dos últimos vídeos que eu vou editar com ela, com essa animação Também vou, tentarei evitar, pedir para a galera se inscrever Se a galera quiser se inscrever, beleza, eu ficarei muito grato, feliz Mas a ideia é Fazer com que a galera fique, né Pelo vídeo, não para estar lembrando para a galera se inscrever Tipo, a galera quiser ficar acompanhando o vídeo, os vídeos sem ser inscritos, tudo bem De boa Desde que goste, já estou feliz, cara E cara, foi muita história Agora sabe, foi e está sendo, né E vai ser Muita história no canal Até bata uns 1500 inscritos Inscritos, bastante vídeos, mais de 300 já saíram Hoje essa garota andou já pra caramba Fez muito KM, muita viagem, cara Muita viagem mesmo E mostrando, né Que eu comprei a Facto pra viajar Facto não foi usar Não comprei ela pra outra finalidade Realmente pra pegar a estrada Muitas amizades, muitos amigos Salve para todos Saber, eu não vou especificar nome, né Porque é muita gente Como eu falo Eu tenho medo de falar e acabar me esquecendo, galera Porque é muita gente Pra vir um branco, cara É bem ligeirinho Eu vou fazer o seguinte Vou mandar um salve pra geral E agora eu vou falar os salves Na medida que eu for me lembrando Beleza? Peço mais uma vez Desculpa pra quem eu me esquecer Não é intencional Eu tenho um problema grave, galera De memória Isso é conhecido até na micro-área que eu trabalho A galera já tem essa noção Tipo, eu falo Precisa de qualquer coisa Quando eu estiver lá no horário de trabalho Manda uma mensagem pra mim Porque se falar comigo um dia, dois dias antes Eu vou me esquecer Isso é comigo mesmo Coisas minhas também eu me esqueço Tenho esse probleminha chato Tenho até que, sei lá No futuro, sei lá Tenho Alzheimer Tenho medo, sabe, cara? Disso Eu já falei até com uma das meninas Que pelo menos Pelo menos vou ter os vídeos Pra me lembrar, né? Talvez quando eu assisti os vídeos Sei lá Tipo, eu ver o vídeo Caramba, eu fui aí Pô, que legal Eu não lembrava desse lugar Vai dar o vídeo, né? Pra eu me lembrar Quando estiver mais velho Enfim A galera também na minha área Sempre me lembra Quando pede as coisas Sei lá Que eu marco uma consulta com o médico Que eu pegue um remédio Entendeu? Pra poder ajudar Às vezes a pessoa tá muito ocupada Não tem como ir pro posto Então, pede esse favor Eu vou lá e desenrolo Entendeu? Então Mas sempre falam com antecedência Justamente pela questão do Do meu esquecimento Com antecedência não, né? No caso falam praticamente num dia, né? Manda mensagem pra mim Eu só vou Agilizar, né? Isso, vou deixar Então, bora pro salve Mais uma vez Agradecendo a todos, né? Por chegarmos E alcançarmos Nessa meta De 1.500 inscritos O foco do canal Vai continuar sendo viagem Vai continuar sendo Essas aventuras E eu posso dizer que Começou agora A ideia é Fazer aventuras cada vez Mais complexas, né? Como pode dizer O Valente Fazendo O Tivou Praticamente é apenas Um aquecimento pra Pacton É só apenas um teste, né? Pra ela Fiquem no teste Treino As aventuras mesmo Pra valer Em breve E mandar um salve, né? Os agradecimentos Começar primeiramente Com aquele Que nós devemos Sempre agradecer, né? Que tem que ser O primeiro de todos Que é o nosso bom O nosso bom Deus, né? Meus agradecimentos a Ele Nosso Pai, né? Que nos ilumina Nos guia, né? Nos guia, né? No caminho Nos protege Nos faz ter ideias, né? E agora Vamos com os amigos Começar primeiramente Com a galera de perto E depois a gente vai Se estendendo, né? Ah, agradecendo primeiramente Também minha família, né? Sentar ali Apoiando E aqui por perto Bora começar aqui Com o meu primo, né? KS Motovlog Luiz KM01 Luiz Estou chateado Você não me convidou Pra ir pra 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 Tendência Mas mesmo assim Eu não ia ter como ir Mas mesmo assim Me chamou Fiquei jateado Eu já falei Especialmente Pra galera Com ele Mas não estou De brincadeira, tá galera? Leo RN Salve pra Leo Leo temporariamente Não vai estar fazendo Motovlog Mas não significa Que ele vai abandonar O canal, tá galera? Vai estar gravando Com o celular Beleza? Até em viagem também Vai estar participando Rony Lima Salve pro brother Rony Lima Salve pra Marcelo Marcelo Darilho Marcelo viajante, né? Com os prédios de Natal Não vai dar pra ver Na câmera não Mas estão ali Continuando Salve pra 123 Câmera Ação Brother Lá de Na Zona Norte Também lá da Zona Norte Jefferson 07 Salve pra brother Jefferson Tamo junto Jefferson Além Espírito Santo Salve pra Jackson Motovlog Apeleireiro top aí Jackson Motovlog Mano Salve também pra Patané O brother lá da cidade Patané Que tem o nome do canal Com o nome Patané Salve pra Valdo Valdo do Motopanorama Canal Motopanorama Agora salve lá pra galera Lá de Mossoró Salve pra Araújo Motovlog Oficial Salve pra HD Motovlog Salve pra Maia Salve Maia Roder da CB650R Top de verdade 4 cilindros Show Salve pra Marcelo 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 do Bololo Que agora tá com umas XRE300 João Souza João Souza Por enquanto Uma scooter lá do outro lado Uma X-Max Que era alguém lá do Do Scooter Rider Acredito né Seja alguém de lá Sim João Souza né Que Praticamente não tá Não tá aí Postando vídeos Salve pra Jaque Aquino de Moto Olha minha mente tá boa Tá lembrando pra gente Jaque Aquino de Moto Salve pra Dereck Fischer Dereck Fischer Grande Fazedor de Chuva Praticamente No meu ponto de vista Dos fazedores de chuva É a lenda do RN né É a lenda do RN O brother que concluiu aí De Honda Elite 110 E boy O que o brother fez Até galinho É Não é todo fazedor de chuva Que vai pra galinho de moto Não viu Rinaldo e Josiane Também Do canal O que levamos da vida Também foram pra galinho Também de moto Também São fazedor de chuva Concluir É só Galera top Deixa eu ver Pra não me esquecer De mais ninguém Ih Tá piscando Tá gravando A carga tá pouca Eu já conclui aqui o vídeo Galera Mandar um salve aqui Bem ligeiro Bora lá Galera lá de Alagoas A Motocaviçosa Seu Antônio Ranufo Motovlog Tamo junto Ranufo Deixa eu me lembrar aqui Ah Me esqueci O brother lá da Pop 110 Que agora deu um branco Agora no nome Desculpa aí Irmão Felipe do canal Felipe do Moto Grupo Desacelerados Que é do canal Agora que agora deu um branco Ah Mandar um salve lá pra Rose 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 Barreto Né Tem um canal lá de opinião O canal dela né De opinião Que ela deixa lá Os pensamentos dela Ideológicos Né Não vou dizer ideológico Vamos dizer o pensamento dela Entendeu Fica mais coerente Ah E Rose Tu tinha perguntado em um comentário O que que eu era Ah Eu sou agente de comentário de saúde Há mais de 10 anos Também sou formado em pedagogia Também há mais de 10 anos Sou pedagogo Já lecionei E E É basicamente isso Sou motociclista né Como dá pra ver Ah Deixa eu lembrar aqui Pra não me esquecer de ninguém De mais ninguém Minha prima é Lianelis E Dacio Tamo junto Dacio E eu acho que é basicamente isso né Na verdade tem mais gente Não é basicamente isso Só que Pra eu não O vídeo não ficar pela metade Vamos concluir aqui na baixa Deixar o salve pra depois Lembrando que tem muita novidade aí Pela frente Aí no canal E é isso aí galera Espero que tenham curtido o vídeo Peço perdão a todos Que eu Cheguei a me esquecer aqui do nome Poderia tá me lembrando O problema é que meu Eu não trouxe bateria reserva Entendeu Pra GoPro Então é isso aí Vou tirar pra outro momento O resto A galera né Pra mandar salve E Eu vou ficando por aqui Já ia pedir pra galera Se inscrever Mas já vou adotar já Nesse vídeo né Esse Esse esquema né De Vou agradecer a galera Que assistiu o vídeo Até o final Beleza Mais uma vez Agradeço demais Pelos 1.500 inscritos E é isso aí galera Vou ficando por aqui Valeu Tamo junto E Fui galera Valeu galera Fui Tchau